A galera está aí confiante que vai divulgar, hein? A galera está muito confiante que vai divulgar. Desmulgou, família! Você também que parece bem. Caralho, desmulgou, eu não acredito nisso! Caralho, eu não acredito nisso! Eu não estou acreditando nisso, desmulgou, família! Calma aí, calma aí que eu ainda... Calma, vamos passar essa missão. Vamos continuar essa missão para eu ver. Vamos continuar essa missão para eu ver. Caraca, não estou acreditando. Caraca, maré! Caralho, 80 horas de jogo. Ai, meu Deus! Estou até palpitando, galera! Eu estou até palpitando aqui, eu não acredito nisso! Desmulgou, família! Desmulgou, família! Meu Deus! Está vendo aqui? Simplesmente não tem missão! Cadê a missão? Não tem missão! Bugou mais a missão? Eu não estou entendendo o que aconteceu aqui. Então, cara, não desmulgou. Está ligado? Não desmulgou. Ubisoft mostrando que continua um lixo, né? É uma empresa que não tem o mínimo respeito por seus... É como a grande maioria daí, né? A CIDPAR só entrou nessa. Essa merda, essa missão do caralho, que eu não posso, não vai, tá ligado? Não vai. Então, sinceramente, eu quero que se foda. Essa porra dessa Ubisoft. Eu não vou jogar de novo, porque eu não sou palhaço, entendeu? Tipo, eu vi a galera falando aí, ah... Aí, o Segurde aí, ó. Se ele falasse comigo aqui, eu resolvia, mas não está, né? Eu roubado. Mas eu não quero um save de outra pessoa, entende? Eu tive mó carinho com esse jogo aqui, cara. 80 horas, zopei pra caralho. Peguei Excalibur, peguei o set do Thor. Fiz as paradas, adorei a porra do jogo. Pra Ubisoft fazer essa merda, essa palhaçada. E eu não consegui zerar a merda do jogo. Então, que se foda Ubisoft também. Não sou palhaço, não. E vá tomar no cu. Então, galera, não bugou. Não desbugou, tá certo? Não desbugou, não vou conseguir zerar. E vá tomar no cu, Ubisoft, tá? É só isso que eu digo pra vocês. Tchau, tchau.